Salve família, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos falar um pouquinho do Romero que ainda não decidiu seu futuro, se vai ser no Corinthians, se vai ser em outro clube, vamos falar um pouquinho sobre o assunto, só que antes de começar esse vídeo, como de costume, se você é novo aqui no canal, já vai se inscrevendo, deixa aquele like marotaço nesse vídeo, pra tá fortalecendo a gente aqui dentro do Youtube, ativa o sininho das notificações pra vocês ficarem por dentro de tudo que tá rolando aqui no canal, E é isso aí, vamos começar o vídeo, vamos falar um pouquinho do Romero, porque segundo a mídia, o Romero está em contagem regressiva para deixar o Corinthians, em julho se encerra o vínculo entre o clube e o jogador, e aí sim o paraguaio poderá arrumar para outra equipe para poder dar sequência na sua carreira, tanto o presidente do Corinthians quanto o técnico Fábio Carilli já deixaram claro publicamente que não há mais chance de acordo para uma renovação de contrato, E o Romero segue em silêncio, assim o que há no momento é uma correria dos empresários para encontrar um time para o Romero voltar a jogar no segundo semestre da temporada, a reportagem apurou que o Alavés da Espanha e o Atalanta da Itália são dois clubes interessados, Os europeus procuraram as pessoas que trabalham diretamente para o jogador e sequer consultaram os cartolas corintianos, por enquanto nada passou de uma sondagem, mas a expectativa é por uma boa proposta, concreta e em breve, Em 2018, o Bolonha também havia manifestado interesse, mas as tratativas com o clube não avançaram, no Corinthians o Romero sempre recebeu em dólar, e seu salário está na casa dos 415 mil reais por mês, já convertido para a moeda brasileira, Enquanto nada se resolve, o foco do atacante está todo voltado para a Copa América, o Romero contratou até uma equipe de profissionais para atingir o melhor de sua forma física, No intuito de enconversar a comissão técnica de seu país de que pode ser útil, mesmo sem jogar, desde dezembro do ano passado, O Corinthians contratou o Romero em 2014, sem desembolsar um centavo, na época o clube se comprometeu a ressarcir o empresário Beto Rapa ao fim do vínculo do atleta, Caso o jogador não fosse vendido, exatamente como se apresenta o atual cenário, o Beto Rapa pagou 3 milhões de dólares, algo em torno de 6,7 milhões de reais na ocasião, Para tirar Romero do Serro Portenho do Paraguai, com o valor corrigido, como previu o contrato, o Corinthians deve pouco mais de 11 milhões de reais ao empresário, Então o Romero ainda está naquela, vou ou não vou, fico ou não fico, não decidiu nada ainda, o Romero está calado, está em silêncio, Não quer falar com o Corinthians de renovação, está esperando um clube que chame o seu interesse aí, para poder sair do Corinthians, para poder seguir a sua carreira, Como todo mundo sabe, o Romero está dando uma esperada, está dando uma enrolada no Corinthians, e isso já tem um tempo, Que o Romero está enrolando a diretoria, a diretoria até cansou, o Fábio Carilli até cansou, e falou que não vai mais tentar renovar com o Romero, Porque ele está demonstrando um interesse em sair da equipe, recentemente dois clubes europeus entraram em contato com os dirigentes do Romero, Para tentar a contratação do jogador, ele sempre deixou bem claro, que o sonho dele, e o que ele mais queria, É jogar na Europa, por isso ele está dando essa enrolada no Corinthians, até junho, julho, para ver se chega alguma proposta do seu interesse, O Alaves e Atalanta, já demonstraram esse interesse aí, e agora é sentar e conversar com o Romero, para ver se ele se interessa em jogar, Em um desses dois clubes, um da Espanha, e um da Itália, o Romero já deixou muito claro, a sua vontade em deixar o Corinthians, Está deixando claro para todo mundo, e dois clubes aí, da Europa, estão demonstrando esse interesse, E vamos ver o que vai acontecer, com a carreira do Romero, nos próximos dias, O vídeo vai encerrando por aqui, espero que tenham curtido, se vocês curtiram, não se esqueçam de deixar o seu like, Já se inscreve no canal se você for novo, e é isso aí, um grande abraço a todos, sigam com Deus, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.